Pessoal, e o sorteio desse vídeo é dessa linda M4A4 Cyber Security testada em campo, velho. Mano, mesmo sendo testada em campo, estando com float não muito bom, ela tá ótima, tá linda. Ela vale aí, acho que se eu não me engano, 34 reais. E pra participar do sorteio é só comentar a hashtag aí que eu falo no vídeo. Comenta a hashtag pra tá participando desse sorteio insano aí, tá ganhando essa M4 linda aí. Pode comentar quantas vezes quiser, quanto mais vezes você comentar, mais chances de ganhar você tem. Tchau, tchau. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Manos, tô com 250 dólares e hoje eu vim trazer um vídeo aqui um pouco diferente pra vocês. Cara, é um vídeo testando caixas, mas é uma caixinha que eu nunca trouxe antes aqui, que é a Fracture Crazy. A caixinha da operação anterior aqui. E eu vou abrir 250 dólares atrás do quê? Manos, eu tô querendo muito essa Desert PriestStream aqui, cara. Eu vou tá tentando ganhar ela e vou tentar tirar dependendo do estado que ela vem, beleza? Então, manos, vamos lá, cara. Vamos gravar aqui e vamos tentar ganhar aí, velho. Essa Desert PriestStream com 250 dólares, manos. Cara, a chance disso daqui dar ruim é grande porque, velho, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco skins que pagam na caixa e todas as outras que não pagam. Tá ligado, tem caixa da Valve que é muito boa, mas essa caixa aqui tá horrível. Sendo sincero pra vocês, essa caixa tá horrível. A chance da gente dar ruim aqui é gigantesca, mas vamos testar a Fracture Case aí, bora lá. Tem outras caixas da Valve no CSGO.net que são ótimas, velho. Mas essa daqui realmente não tá compensando, parece. Ó, beleza. Se bem que, guys, vamos contar aqui, ó, o que dá Profit. Dez, dezenove, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Mano, vinte e nove por cento de chance de Profit. Trinta por cento de Profit praticamente. Não é ruim, cara. Não é ruim, não, velho. Bora lá. Tem caixas que são piores, tem caixas que são melhores, claro, mas... Mas não é tão ruim, não, velho. Lembrando que você dobra, né, então a brinde duas aí, você vai... Ter a chance de você ganhar uma, então você já vai pagar as duas caixas, tá ligado? Vamos ver aqui. Alure. Um dólar. Eita. Bora lá, mano. E no final, nosso objetivo é ter mais do que duzentos e cinquenta dólares nessa caixinha aqui, velho. Ou sair com uma pitstrinha aí que a porcentagem é baixa, mas nada é impossível, né, manos? Mano, God demais. Duas M4, Profit, oito dólares, dezenove dólares. Bora lá. Mano, sair com uma casinha dessa daqui também seria interessantíssima. Mais uma, né? Vinte e sete dólares, se ganhar umas duas aí já dá um Profit bom. Podia passar... E passou pra ela. Pegamos uma casinha já. Vinte e sete dólares, trinta e cinco. Gastamos dezesseis. Beleza. Ó, por enquanto ganhamos aí... Falta a Vogue da... Da... Da Covert... Da Covert aí. Covert, não. Da Restriction, falta a Vogue. Da Classified. Da Classified, volta a Vogue. E falta ganhar a pitstrinha. De resto, a gente já ganhou tudo. Vamos ver aqui. Menos a azulzinha que eu não tô contando. Cara, essa mãe frêmia é bonita, hein, cara. Eu não acho que era bem que existia uma SG bonita e barata, não. Puff, fire. Bora lá. Mais quatro. Mais quatro. Beleza, mais quatro. Bora, mais quatro. Mais quatro. Bele, mano. Cara, vou falar pra vocês que não tá dando tão ruim, não, cara. Achei que essa caixa fosse dar horrível, mano. Essa caixa tá interessante, cara. Ó, tá sempre vindo aí um Profitzinho, velho. Que isso, mano. A caixinha tá God. Bom trabalho, mãe. A caixinha tá God pra nós, velho. Ó. Um por cento, mano. Tem alguém me explodando de score, velho. Um por cento. Manos. Vamos lá, do rápido, vai. Ferreira outra casinha. Pegamos duas. 50 dolinhos garantidos já. 75 dolinhos, né, velho. Beleza, mano. Beleza. Pode ser que a gente saia no Profit, velho. Olha. E lembrando, é um Profit mais do que Profit. Porque já já eu explico pra vocês, velho. Quer profitar mais do que o Profit no SESGONET? Eu já ensino pra vocês já. Mais uma K. Não acredito, mano. Nossa, gás insano, velho. Não, calma aí. Até 3 de 17, mano. Pera aí. Até pede, velho. 3 de 17 até pede, ó. Uma win-out, mano. Que isso, mano. Bora lá, velho. Nossa, se vim esse daqui também, mano. Mano, nós estamos com... Começamos com 50, estamos com 300. Profitamos em 50 dólares na caixinha da Fracture Case. Eu achei que ia dar ruim. Não deu, cara. Então tá aprovada a caixinha God. Ah, você profitou 50 dólares. Não, velho. Não profitei 50 dólares. Porque assim, ó. Chegando aqui no SESGONET, você vem aqui. Clica em Depostar. Escolhe um método aqui. Tipo, boleto. Coloca o código Amigo. Você vai ganhar 40% de qualquer valor depositado. Se você depositar 10, você ganha 14. Se você depositar 100, você ganha 140. Se você depositar 1.000, você ganha 1.400. Então, mano. Se você ganha 40%, não importa. Se você depositar 1, você ganha 1.40. Se você depositar 10 centavos, você ganha 14 centavos. Então, cara. Não importa o valor que você depositar. Se você depositar 1 centavo, você não vai ganhar 1,4. Porque aí já não tem como nem depositar 1 centavo, né? Então, mano. Vem aqui, ó. Vamos fazer a conta aqui. 250 a gente começou, certo? Se a gente depositasse aqui 170 dólares vezes... 170 vezes 40%, daria 170 mais... Opa. 170 mais 68 dá 278. Não. 180 dólares vezes 40%. Igual 180, daria 250 que a gente começou ali. Mais ou menos. 178 dólares. Então, mano. A gente tem 300, ou seja, 130 dólares de profite. Só isso, também não, cara. Porque as skins no CSGO, NET, elas são mais baratas do que na verdade é, velho. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte. Por exemplo, essa K aqui, ela é 27 dólares. Nem todas as skins são mais anubis. Essa daqui é 27 dólares. E ela vai vir pra gente uma de 31, cara. Porque ela não vai vir mais barata. Mano, é muito difícil vir mais barata. Então, e aí, a chance de vir mais cara sempre é grande. Ela vem em 31. Então, vamos dizer. Já são 5 dólares. 4 dólares. É 5 dólares, praticamente. 4 dólares. É mais em cada uma. Já são mais 12 dólares. Uma M4 TUF aqui. TUF. Quanto mais cara a skin, mais chance ela vir mais cara, tá, pessoal? Lembrando disso. E o 4 TUF que a gente pegou ela é Minimal Air 9,43. Essa daqui vai vir no preço. 40 centavinhos, então. 40 centavinhos já dá 1 bilhão de reais aí na cotação atual do dólar. E, mano, vamos fazer uns contratinhos aqui, velho. Com tudo isso aqui repetido. Mano, tudo que é de centavinho aqui, ó. Tem muito item de centavo. Então, no Profit, guys. O certo era retirar tudo aqui que pagou a caixa. Pelo menos. Mas, mano, não tem como tirar um monte de skin de um dólinho, né. Isso daqui aí tem que arriscar mesmo, velho. É o jeito. É claro que ninguém vai vir 250 dólar nessa caixa. Porque eu não entendo nem porquê. Só eu que sou louco pra fazer essas coisas mesmo. Vamos ver aqui. Contratinhos, contratinhos. Os milionários, bora lá. Contratinho de 7 dólar que vale mais ou menos 750 reais. Beleza. Ganhamos prejuízo até agora. Beleza. Um contratinho agora aqui de 4 dólar. Mais ou menos aí 400 mil reais. Beleza. Profit. Interessante. Contratinho agora de 7 dólar. Mais ou menos aí 900 reais. 11. Profit. Eita. E agora só sobrou item bom, velho. Agora, velho. Sobrou item bom. Eu vou no upgrade. O upgrade é mais delicado. Porque o contrato você não sai sem nada. No upgrade você pode sair sem nada, velho. Aí eu vou tentar usar upgrade safe. Vai. Não quero sair com 12. Mano, 12 com uma faixa elemental. 63%. Vai. Eu confio, velho. Aí. Começamos perdendo uma faixa elemental. Ah, mano. Aí eu não curti, velho. Aí eu não curti. Se eu perder mais um, eu vou continuar nos contratem, pessoal. Opa. Beleza. Profit. Pegamos um SG. Estimulamos uma 12. Porque eu não tenho o que ficar com essa 12 aqui. Vamos aqui para outra aqui agora. Vamos. Cara, a gente tem muita skin repetida, mano. Outra 12 para uma Royal Paladino. Bora lá. Perdemos. Beleza, mano. Ai, velho. Os dois estão me dando azar, cara. Ah, não posso perder essa daqui, hein, mano. Mano, uma... Bloque. Vai, outra elemental. Bora lá. 62%. Veio. Beleza, mano. Beleza, mano. Em cima, velho. Em cima da marca. Mano, vamos uma gloquezinha dessa daqui agora para uma 5-7. Vamos ver se vem. Beleza. Veio. Easy. Eita, eu falei easy, velho. Nossa, mano. Eu falei easy. A chance de a gente perder agora é grande, cara. Eu soltei a palavra que eu não devia, velho. Ah, beleza. Ganhamos. Então, easy. 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 Mano, qual que é a chance de a gente, esses 4 bloques seguidos, a gente ganhar? Mínima, né? Desses 3 bloques aqui, velho. Uma dessas. A gente vai perder se não perder mais até. É, eu devia tirar todas, galera. Porque se eu perco para retirar, ele vai mandar trocar provavelmente. Mas, vamos aqui arriscar, vai. Mano, P250 Mande. Vamos ver o que vem agora para a gente. P250 Mande. Vamos ver aqui agora, mais... Cara, Angry Móvel eu já fiz. Mais uma Water... Eu vou deixar essa vulva aqui e vamos fazer com as Tufts agora, vai. Mano, Shantikos Fire. É interessantíssimo. E veio também, ó. Quando vem lento assim, ó. Você já tem certeza que veio, cara. Isso é muito bom, velho. Vamos... Mais uma Tuft aqui. Mano, a Tuft para Dragonfire. Dragonfire eu quero, mano. É interessantíssima essa Scott. Eu gosto pra caralho dela. E... Nossa, velho. Trolou, velho. Trolou, velho. Sabe o que eu esperava? Falei, veio. Falei, veio. Veio nada. Vai, ela de novo. Opa, já veio já. Essa ali já veio já. Beleza. Bora para a próxima. Temos outra Vogue aqui. Agora eu fui ver. Nuclear Twitch. Nuclear Twitch é interessante. Essa aqui é uma Spin bem rara, velho. Beleza. Já veio também. Cara, a gente está no prejuízo esse pá. Porque eu estou perdendo... Estou ganhando pouco e perdendo bastante, velho. Essas Upgrade que eu estou fazendo aqui não tem nem muito sentido. Mas eu quero só não ficar com essas aqui repetidas, velho. Já estou no Profit mesmo. Um dólar para uma... Vai. 5% para essa Foma linda aí, velho. E... Não. Passou, passou. Vamos ver aqui agora, velho. Tuf. Cara, tem muita... Mano. Guys, contratinho com essas Tuf aqui. Na moral, velho. Na moral mesmo, velho. Nossa, velho. Um tanto de Tuf, velho. Na moral, velho. Mano, 63 dólares. Eu posso me ferrar. Pode dar muito bom, velho. Eu fui, velho. Eu fui, velho. Eu fui, velho. Deu muito bom, mano. Bota o Globo Spolingon. Está vendo, guys? Tem que arriscar, cara. Mano, estamos saindo 7,450 dólares aí no teste da caixinha Fractura aí. Com os Upgrades. Mano, acabou, velho. Estouramos. Estouramos. 170 dólares aí para 450. Com o bônus da 250. Mano, é isso. Utilizem o código amigo aí. Deixa o like, se inscreveu. Até a próxima. E fui. Tamo junto.